Seguinte, hoje eu vou colocar o G-Cube na conta de um inscrito, de um de vocês que assiste, que dá o like, que apoia o canal, que se inscreve, que divulga Então cara, continua deixando o like, continua apoiando o canal que é muito importante O inscrito de hoje é o Riquelme, tá galera? Vamos lá então, velho, vamos colocar aqui o ID dele aqui, vamos comprar pra ele G-Cubezinho, tá? Colocamos aqui, vamos dar enter e aqui ó, o touro, touro lobo Touro lobo, ó, eu vou clicar aqui pra comprar, tá? Pera aí, vamos comprar aqui então pra ele aqui, literalmente, 300 G-Cubes e ele vai fazer o que ele quiser, tá? Esse é os vídeos que a gente dá ao G-Cube e a galera faz o que ela quiser bem entender Só que mano, antes de tudo, quando você for comprar G-Cube, escreve dessa maneira aqui ó, o código de apoiador, desse jeitinho aqui ó, desse jeitinho aqui e clica em adicionar Eu não consigo me adicionar porque eu não posso me apoiar, mas você pode me apoiar quando você for comprar G-Cube e qualquer quantia ajuda Você clica aqui ó, na estrela de apoio, nessa barrinha, escreve desse jeito o meu nick e clica em adicionar Lembrando, se você quer G-Cube desse jeito, de graça, literalmente, pra você fazer o que você quiser Tem um aplicativo chamado Cash Cash, que é o aplicativo que patrocina esse tipo de vídeo Cara, a gente precisa colocar muito usuário naquela rede social Então o link da Cash Cash tá na descrição, é só você criar uma conta, botar um login, uma senha, um e-mail e criar conta Não precisa baixar nada, o primeiro link da descrição aqui cara, não dá bobeira Você criando sua conta, você já vê, tipo assim, os caras já vão falar, meu Deus, tá entrando gente E quanto mais gente entrar, mais dinheiro eles disponibilizam pra gente aqui, tá trazendo esse tipo de vídeo Então cara, link do Cash Cash na descrição, cria sua conta mano, manda pra todo mundo criar conta aí Que quanto mais gente a gente trazer, mais G-Cube ele vai dar aqui pra vocês, tá bom? Eu vou explicar pra vocês como que funciona o Cash Cash pra vocês cadastrar e depois a explicação, vamos jogar um Bad War Seguinte, esse aqui é o site do Cash Cash, é só você colocar um login, vamos supor, vai, vamos colocar um login qualquer aqui Pedrinho do PVP, sim, sei lá, azul A, tá ligado? 14, pronto, um login, você vai colocar um login Isso aqui, pelo amor de Deus, é, lembre o login que você vai pôr Eu só tô brincando aqui, você vai colocar um e-mail seu, uma senha, vai confirmar a sua senha, vai escolher o seu gênero, feminino, masculino ou não especificar Clica aqui em eu concordo com os termos e cadastra Pronto, não precisa baixar nada e nem fazer nada assim muito uau Mas cara, link do Cash Cash na descrição do vídeo, não dá bobeira, é o primeiro link da descrição Quanto mais pessoas a gente conseguir cadastrar essa rede social, mais eles vão liberar dinheiro pra gente comprar G-Cube pra vocês, tá bom? Então cara, cola aí na Cash Cash, cadastra Em breve mais novidades, né, que eu vou começar a utilizar essa rede social Mas em breve mais novidades, mais novidades, fiquem tranquilos Link na descrição, então bora pro vídeo de Bad Ours É isso aí galera, cria conta, é simples e fácil, não tem segredo Bom galera, é isso aí, vamos jogar Bad Ours aqui, vocês viram que é muito simples o Cash Cash, cara É isso aí, velho, quanto mais gente se cadastrar, mais a gente consegue dinheiro pra comprar G-Cube Ah, e ó o seguinte, depois que você cria a sua conta, me manda uma print que você criou a conta lá no meu Instagram, no meu direct Junto com o seu ID e sua senha se você quiser que eu entre na sua conta Cara, é muito legal, né velho, só se cadastrar, não precisa baixar nada Só se você realmente quiser usar a rede social e tudo mais, me seguir, me acompanhar lá Mas no momento é só você criar a conta, a gente trazer mais e mais gente aí pra rede social A gente vai conseguir G-Cube pra trazer aqui pra vocês, beleza? Então é isso aí cara, só criar a sua conta e pronto Não precisa confirmar nada, não precisa baixar nada Primeiro link da descrição, vamos lá cara, divulga pra todo mundo esse link da descrição Fala assim, cria uma conta aí que ajuda pra caramba o Sr. Pedro Porque daí também me ajuda e aí todo mundo se ajuda, tá ligado? Bom, vamos que vamos, tá pra começar a partida aqui Isso aqui, caraca, que demora pra iniciar, né velho? Boa! GG, mano, aleluia, cara, que demora Nossa, às vezes demora muito mesmo pra começar o Bad Horses do Block Megal, né cara? Tipo, muito mesmo, tá ligado? Bom, vamos que vamos, vamos comprar as paradas aqui E vamos seguir batalha, vamos seguir luta aqui, né? Eu tenho duas obsidianas, vou colocar aqui, ó Pronto Meu Deus, cara, o cara tá tão ferrado sem obsidian, velho Coitado de mim, velho Então, tô sem obsidian Ai, meu Deus Tá, deixa eu aproveitar esse block aqui pra não gastar tanto bloco Boa, aproveita aqui Boa, fechou, fechou, fechou Fechou, fechou, fechou Tá, vamos que vamos Eu não sei se minha flashpear vai chegar lá Cara, o pior é que eu acho que vai chegar, viu? É a última que eu tenho, então Ela tem que, mano, honrar a calca Boa, perfeito Chegou, não só chegou, como que, né, mano O pai que deu, 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 deu duro aqui, hein, parça O pai, nossa, mano, na moral, muito bom Que isso? Ô, louco, bicho Quase que me matou Caraca Eu tava errando os golpes do maluco ali, velho Quase que o maluco me mata, velho Tá maluco, tio E aí, cara, beleza? Cara que tem cara de ser bom, hein Ó, ó, ó Boa, matei? Matei Cara, nem me peitou, velho Sei lá Tá, tudo bem, então Vamos continuar aqui Eu vou comprar isso Eu vou comprar isso Ah, vou comprar isso Isso, isso E uns cubos Beleza, show de bola Tá, vamos que vamos Agora a meta é a gente juntar Pro parapente Cara, é isso Link na descrição do Cash Cash Só você clicar aí Tanto no seu celular Quanto no seu computador Pra criar a conta, tá, galera? E como eu falei, mano É muito importante que você crie a conta, velho Juro pra vocês, velho Pera aí Deixa eu ver aqui Aqui Show Beleza Tá Levamos o maluco aqui do azul Ah, quebrava já a cama deles Tá, tipo Tá todo mundo sem cama Só a gente tem cama Literalmente Tá, vamos que vamos então Yeah, greens All green All green Tá, boa Tá, boa Vamos aqui, ó Pegar esse Aqui, amigão Tá, boa Falou pra você também GG Caraca, mano 7 kills aqui Uma cama Mano, o pai tá bom GG, galera Começou aqui a outra partida Vamos ganhar isso aqui Mano, participei do sorteio Já ganhou uns ferros ali pra mim Top demais Ah, vou comprar uns itenzinhos aqui Pra gente sair rushando E ganhar esta partida Essa partida Tá, vai, vai, vai Boa aqui Show Vamos aqui, vamos, guys Ah, um pack de bloco Com certeza Dá pra gente chegar no meio, véi Pessoal, jogamos muito bem A primeira partida E, cara Vou repetir de novo, véi Só de você criar sua conta No Cash Cash Você já vai estar ajudando Pra caramba Então cria a conta, tá Link na descrição É muito importante Beleza? Tá Ah, eu vou seguir Rushando por aqui Eu vou pra ele do yellow Yellow, 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 yellow Yellow, yellow, yellow E aí, galerinha Beleza, mano Foi mal Os caras ali Moscandinho, né Boa E esses yellow aqui Não estão com nada Tá Obrigado Tá, será que é bot? Não, né? Não jogam mais com bot Sei lá Tá estranho esses caras Tá, tudo bem Vamos que vamos Galera Tem um yellow aqui também Nossa, tomara que eu caia com bot Que delícia Esse cara vai dropar mão E tem um P, então Lô, será que eu caí com bot Essa partida? Por que que eu me joguei no Void? Mas tudo bem, tá Que loucura Será que eu caí com bot? Achei Vamos pro gol Hardcore, né? Tá, tudo bem Sei lá, mano Não entendi nada Que aconteceu Mas tudo bem Acho que eu não caí com bot Não é possível Sei lá Vai, vamos que vamos Cara, eu vou comprar aqui TNT Ahn Pra gente pôr aqui, tá Não foi a TNT? Boa Tem um Bola de Fogo aqui também Eu vou colocar aqui Não, não dá Aqui dá Tá E eu vou comprar agora Meus parapente Porque é muito bom Tá, vamos lá Cara É o seguinte Seguintaço Cara, pior que é bot mesmo, véi Eu caí com bot Como assim? Será que não tem player suficiente no jogo? Tipo Eu caí com bot? Nossa Loucura, loucura, loucura Meu amigo Boa Pera Não sei se é bot não Sei lá Calma aí Deixa eu ir aqui Boa, matamos Acho que o jogo bugou Bom pra mim, né? Tô ficando full bola de fogo aqui, cara E o calor tá de matar Vamos que, vamos que, vamos Vamos que, vamos Vamos pro green Acaba com todos eles Caraca, o maluco Ele tá formando mó kill no green, mano Provavelmente Que loucura, véi Que loucura Eu caí com bot Meu Deus, cara Eu nem sabia se isso aqui era possível, tá ligado? Nossa Toma Boa Calma Espera Boa Bom que dá pra formar mó kill, né? Aí, ó Ganhamos Fácil GG 3 cama, 13 kills GG Começou aqui Vamos que vamos, galera Vamos que vamos ganhar isso aqui Tô no pique do pique Nelson Para vencer Nelson Isso aqui, Nelson Tá ligado? Meu amigo Nelson Vamos que vamos Mano, eu vou imitar nessa partida Boa Vamos que vamos Tentar não gastar tanto bloco Ixi, tem uns caras ali bugados Será que vai contar aqui pra mim? Tomara, né? Tomara que conta killzinha pro papai Ui Vamos que vamos 2 kills 2 kills Uhul Facinho Valeu Obrigado, viu, manos Eles podiam ter mexido no sorteio, né? Aí ia ser que o frisado Passa mesmo Tá, vamos que vamos Uhul Quase que eu caí Tá Ok, sou lagado Meu Deus Vocês viram? Meu Deus Calma, matei Show Ok, ok, ok Vamos seguir na ilha deles ali, cara Eu vou dropar essa espada aqui no void No void não No chão mesmo Porque eu sou maluco Louca vida Calma aí Deixa eu vir aqui Boa 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 Cara, achei muito engraçado Na outra partida A gente tá com o bot, velho Tipo, eu sei que é bot Porque os caras estavam dropando Tipo, muita bola de fogo Tá ligado? O bot dropa muita bola de fogo E pronto Levamos o time inteiro aqui Vamos vir aqui Tá Aqui 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 Vou entrar bastante bloco E vamos seguir luta, velho Vamos que vamos, tá? Falta a gente levar então azul E o verde E o emparais We are the champions Vamos Let's go Cara, eu sou bom Eu sou bom Se eu não me achar o melhor Quem vai me achar o melhor? Eu sou o melhor Vamos Vamos que vamos Deixa eu vir aqui Ah, cara Eu tenho 5 golds Eu precisava muito De um parapente Boa Que eu vou precisar, né, cara? Vai acontecer De eu cair no void Tenho certeza Ou precisar me jogar no void, né? Aí já não sabemos O que vai acontecer, cara Mas vamos que vamos então Fazendo a limpa aqui Nessa escada, tá ligado? Não, você não colocou Um pau de diágua Obrigado, amigão Você quis ajudar Mas não deu muito certo, não Tá Gente, pelo amor de Deus Boa Tá, vamos que vamos Boa Calma Boa Calma Boa Não Vou renascer com meus itens Eu vou voltar lá Tá, eu mosquei muito Pelo menos quebrar a cama deles Tá Então Oxi Uma torre do green Que do nada, tá ligado? Tipo, o que é isso? Cara, assustei, velho Juro que vocês Tá, eu vou no green Porque daí a gente quebrando green Só vai faltar, tipo, matar os caras E esquece, tá ligado? Boa Vamos que vamos Aqui, vem aqui Boa Falou pra você GG Nels 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 Vamos aqui Vamos matar esses caras aqui Do green Caraca, mano Os caras Que frisaço aqui, ó Falou Valeu Que dor de cabeça, mano Ó Vamos nesse cara aqui, ó Que eu sei que ele vai ser um problema depois Que ele vai forrer da gente, velho Aí, ó Boa Ó o green aqui, ó Olha, recuperou a vida Tem HP suga Ele matou o cara do meu time Ele recuperou todo o HP dele, velho Tipo, todo o HP mesmo Tá Ah, surreal Tá, vamos que vamos Aqui, ó Oh, green Hey, green Green Greenzinho Bonitinho do PP Vem aqui, green Tá, pera Bora Calma Boa, GG Boa, galera Vamos pra azul agora Pra gente conseguir aí, mano Pegar aquela Unha safada, né Tá, eu vou vir aqui Caraca, eu tô com 17 kills Que isso, velho Bora que bora Tá, tem uma azul no meio Brincando de pegar minhas esmeraldas Eu não gostei dele, hein Eu não gostei do Martin aqui, não Tá, e aí, Martin Beleza, velho Dá um boost, time Ele tá com speed Impossível pegar ele com speed Tá Ah, todos os azuis estão reunidos na ilha deles Então, acho que vai ser uma coisa mais de boassa Agora De boassa De boassa Aí, mano Sai daí Você não vai sair por bem Vai sair por mal Calma, então Deixa eu ver aqui, ó Primeiro Calma Segundo, ó Boa Os outros estão aqui Falou Tá E tem um outro lá em cima, né Que é o Martin O Martin O cara que correu pra caramba Vamos ver ele aqui, ó E aí, Martin Falou Ui, mano Não dá Esquece, galera Esquece Baixa o Gash Cash Pra você ter oportunidade de ganhar G3 Baixar não, né Criar a conta Link na descrição